Fala, meus amores! Bom, vamos de matemática essa semana para a gente finalizar nosso livrinho. Então, vamos para a página 64. Estamos chegando no fim, estamos quase conquistando essa vitória. Vamos lá para a página 64 de matemática e a gente vai começar de um jeitinho até bem interessante. Não só de continha se vive em matemática. Vamos para a página 64 e olha o que diz aí. Resolva as atividades propostas a seguir. A composição geométrica a seguir é formada por figuras planas. Pinte-a de acordo com as cores indicadas. Então, o que for quadrado, você vai pintar de vermelho. O que for retângulo, de verde. O que for círculo, de rosa. E o que for triângulo, de azul. Então, a gente vai fazer uma composição artística e não na matemática. Depois, vamos para a letrinha A. Na composição geométrica, há quantos retângulos? Quantos retângulos vocês fizeram aí? Quantos círculos? Quantos quadrados? E quantos triângulos? Ok? Completem aí. E depois, vamos para a página 65. Há quantos quadrados há mais que triângulos? Apesar de estar escrito há quantos quadrados há mais, é uma continha onde eu vou ter que achar diferença. Então, vamos levar isso para a vida. Diferença. Minha conta vai ser de subtração. Prestem atenção aí, tá? Se quiserem armar a continha no espacinho que tem aí do lado. Tá bom? Ou se já souberem de cabeça, pode colocar também. Tá, tia? Já sei aqui de cabeça, já percebi. Pode colocar. Letrinha C. Há quantos retângulos há menos que círculos? Quantos retângulos há menos? Também aí eu ia achar uma diferença, ok? Quantos que tem aí retângulos que tem há menos que círculos? Quem já souber, um já vi, já pesquei, pode colocar, tá? Depois, vamos para a número 2. Olha o que diz aí. Contorne os dois relógios que estão marcando o mesmo horário. Então, são só dois relógios e eles vão estar marcando o mesmo horário. Vocês vão achar e vão contornar, tá? Não posso mostrar. O livro tem a resposta. 3. Carlos e Maria estão assistindo a um filme de desenho animado. O filme começou às 3 horas da tarde e durou 1 hora e meia. Então, 3 horas eles começaram a ver um filme que durou 1 hora e meia. A que horas o filme terminou? Pensa, faz uma continha aí e botem aqui a resposta, tá? Número 4. José estava brincando com dados. Ele lançou 4 vezes seguidas o dado. Observe a coincidência que aconteceu nesses 4 lançamentos. Olhem aí, gente. José, querido, joga na loteria, né? Porque que sorte é essa? Ele tirou 4 vezes igual. Vamos lá para a página 66. Letrinha A. Quantos pontos José fez em cada lançamento? O ponto é o que está para cima, tá? E não está perguntando em todo o lançamento junto. Em cada lançamento, quantos pontos ele fez? Cada vez que ele jogou o dado. Quantos pontos ele fez? B. Escreva essa situação por meio de uma operação de adição e uma multiplicação. Agora sim, vocês vão pegar essa informação aqui, tá? Todos os lançamentos e vão fazer uma operação de adição e de multiplicação. Digamos que o dado tenha caído com 5 para cima. Caiu com 5 para cima e ele jogou o dado 3 vezes. Digamos que tenha sido assim. Ele teria que fazer 5 mais 5 mais 5 ou 3 vezes o número 5, tá? Mas façam aí com os dados, com a informação lá da número 4, ok? A tia só deu um exemplo para lembrar qual caminho que eu devo seguir, beleza? C. Quantos pontos José fez no total? Somou tudo lá? Fez a adição ou a multiplicação que vai ter o mesmo resultado? Quantos pontos deu? Qual foi o total de pontos que José fez? Beleza? Vou mandar isso na foto no grupo lá dos pais para auxiliar vocês com qualquer dúvida e WhatsApp, tá? Número 5. Janaína lê todos os dias 3 páginas de um livro. Todos os dias ela vai lá e lê 3 páginas. Nesse ritmo, quantas páginas ela consegue ler em uma semana? Lembrando, gente, que uma semana tem 7 dias. Não é só de segunda a sexta, não. Ela lê sábado e domingo também. Essa menina gosta de leitura, tá? Então, quantas páginas ela vai conseguir ler em uma semana? E em um mês? Pensem aí. Podem fazer. Não tem linhas aí para responder. Mas pode fazer a continha nesse espaço aí só para vocês saberem a resposta, tá? Depois vai aparecer o seguinte. Calcule mentalmente e complete. Tanto vezes 2 vai dar 24. E tanto vezes 3 vai dar 24. Tia do céu, como que eu vou saber quanto vezes quanto que vai dar isso? Calma, não criemos pânico. Lembra que o Tia Atila explicou para vocês que a multiplicação é o contrário, é o inverso da divisão? E a divisão é o contrário, é o inverso da multiplicação. Então, vou fazer aí uma com vocês para poder ajudar, tá? Vamos lá. Alguma coisa vezes 2 é igual a 24. Isso significa que 24 dividido por 2 vai dar esse meu alguma coisa, ok? Alguma coisa vezes 2 é igual a 24. Ou seja, 24 dividido por 2 vai ser esse meu alguma coisa. Então, eu vou fazer 24 dividido por 2 para eu achar, né, esse valor aí, ok? E aí, como a tia falou que pode estar, né, começando aí para vocês fazerem a multiplicação, é dividido por 2, eu vou fazer dois círculos aí e vou dividindo um em cada círculo até que eu ache 24. Façam aí, eu vou dar uma pequena pausa aqui. Façam aí e eu já volto com a resposta. Vai! Bom, fazendo um de cada vez, nós achamos 12 em cada um, né? Esse ficou com 12 e o outro ficou com 12. Isso significa que o meu alguma coisa lá de cima, na verdade, é um 12. Ou seja, 12 vezes 2 é igual a 24. E 24 dividido por 2 é igual a 12, ok? Todo mundo entendeu isso aí? Bom, agora vocês vão fazer aqui, ó, com o próximo. Alguma coisa vezes 3 é igual a 24. Como que eu vou achar esse valor? 24 dividido por 3. Vai dar a minha resposta do que é aquele alguma coisa, tá? Na B também. Alguma coisa vezes 2 é igual a 30. Isso significa que... Tive que cortar o vídeo porque eu comecei dando a resposta da outra. Não é isso, gente. Alguma coisa vezes 3 é igual a 30. Como que eu vou achar? Igual a ti explicou lá, tá? 30 dividido por quê que vai dar o quê? Façam aí, tá? Não falhei para poder deixar vocês pensarem bem. E vamos para a última página de atividade de hoje, tá? Página 67. Olha o que diz lá no número 7. Pedro costuma colecionar moedas. Ele organiza as moedas em quadros, conforme mostra a imagem do lado. Então tem aí mostrando a coleção de moedas de Pedro. De acordo com a coleção de moedas de Pedro, responda. Quantas moedas há em cada linha do quadrado? Lembrando que linha é o que está na horizontal, ok? B. Quantas moedas há em cada coluna do quadro? Bom, se linhas é horizontal, coluna é o quê? Lembrem aí. C. Quantas moedas há ao todo? Qual o total de moedas que tem aí? D. Represente uma situação por meio de uma operação de adição e uma de multiplicação. Como que você faz para achar esse valor total aí se você for usar a adição? E como que fica se você for usar a multiplicação, ok? Bom, galera. Apenas isso. Só isso tudo por hoje. Tá, gente? Por hoje é isso. Quem tiver dúvida, a tia vai mandar, né? Volto a dizer. A tia vai mandar a foto no grupo dos pais para ajudar, mas não quer dizer que eu não esteja aqui para ajudar no WhatsApp. Só porque às vezes o pai ali olhando já consegue ajudar vocês mais rápido, resolve o problema mais tranquilamente. Porém, a tia Atila está no WhatsApp. Qualquer dúvida também estou ali que vocês podem me mandar e me perguntar, tá? Essa fotinha é só para auxiliar, ok? Beijinhos. Tchauzinho. Espero vocês amanhã. A gente tem aula no ano de manhã. Não esquece, tá? Tchauzinho.